O início de uma nova semana de trabalho, o foco agora é o Volta Redonda. Quais as lições que vocês, jogadores, têm que tirar dessas três primeiras rodadas para o Botafogo vencer em casa nessa competição no próximo jogo contra o Volta Redonda? Boa tarde a todos. A lição que a gente fica é saber que são jogos complicados. Principalmente aí de casa, as equipes geralmente vêm fechadinhas. E esses dois jogos aí, o primeiro a gente saiu atrás, teve que correr, o Mander foi conseguir empate, o goleiro também deles estava na noite feliz. E o último foi o atípico, porque a gente perdeu um jogador aí com 15 do primeiro tempo, então é difícil correr com a menos contra um time bom e com a menos. Você tem a ideia, o Cuiabá estava, acho que ponto bom, se não me engano, alguma coisa assim. E veio que complicou a gente, acho que na hora que a gente estava entrando na partida, que eles começaram melhor, foi a hora da expulsão, então foi um jogo ativo esse último. E infelizmente com a menos, é prejudicou bastante a nossa equipe. Jamie, queria que você falasse um pouquinho sobre atuar com o Caio Dantas no ataque. Vocês são dois jogadores que têm características parecidas, e o que muda quando joga você com dois jogadores de contra, e o que modifica no seu posicionamento quando você joga com o Caio? Olha, como eu tinha falado na entrevista, acho que a gente dá certo de jogar os dois, até porque ele tem essa característica, o Caio não é aquele jogador pesado, ali na frente eu também não, então dá para a gente revezar, uma hora não está na ponta, outra está na área, o importante é sempre ter alguém na área, né? E também com dois pontos, principalmente quando é jogadores rápidos, né? É bom também, porque tem muitos jogadores de vinho de fundo, né? Geralmente, ou o cara vem por dentro, mas são duas formações que, no meu modo de ver, dá para jogar tranquilamente, e com o Caio ali, foi o primeiro jogo, a gente também está se entrosando, porque foi só o primeiro jogo, mas tem uns que também teve a questão da expulsão, então assim, não deu para ver muita coisa do que a gente fez no treinamento, que até aqui no treinamento a gente foi bem, então agora é aguardar o que o professor vai fazer para esse próximo jogo. Jamie, até aproveitando também o gancho da pergunta, você, quando voltou ao Botafogo, na volta dos que não foram, você comentou sobre o Caio Dantas, ressaltou a qualidade dele, eu queria que você comentasse como que é essa disputa sadia, quando vocês não jogam juntos, nessa disputa pela posição. Olha, é uma disputa, como você falou, sadia, eu respeito muito o Caio Dantas, ele também me respeita, então sempre que, se algo acontecer de um jogar e o outro, está no banco, sempre vai torcer pelo companheiro, não tem vaidade aqui, é uma coisa boa que tem nesse grupo, que a gente vê que não tem vaidade, sempre quem joga, o outro companheiro está sempre apoiando, mesmo sendo da minha posição, e aí, como eu falei, ele é um grande jogador, desde o Paulista, vinha treinando, não estava sendo relacionado, mas sempre treinou forte, sempre esteve preparado, e agora está oferecendo a oportunidade para ele, e a gente vem jogando junto, espero que a gente continue jogando junto ali, e nenhum consiga na banco, né, mas isso aí a gente deixa para o Condé, e a gente espera dar muita alegria para a torcida, é só pôr um jogo, e a gente espera entrosar mais, e criar mais jogadas ali, ações de gol para a gente conseguir fazer o tosso. Bem, gente, o Botafogo vai para a terceira partida em casa, né, e temos dois empates, como você já explicou, o primeiro jogo do Moreno, que o Guadalhantino esteve muito bem, o segundo teve o episódio envolvendo a expulsão do Lucas Lentes, mas na real vai para o terceiro jogo em casa, a ausência de vitórias em casa, de alguma forma está, se chega a preocupar os jogadores, vocês estão tranquilos, a vitória lá em Lucas do Rio Verde trouxe essa tranquilidade, como é que vocês estão vendo até aqui a campanha? Olha, graças a Deus, como você falou, aquela vitória em Lucas do Rio Verde, foi importante, porque se a gente não ganha nada, hoje a gente estaria com três pontos, ou se tivesse perdido, né, é claro, então, o Guadalhantino está só com dois, então foi importante, é, é, com esses, a gente vai falar entre asso e o tropeço, que, dentro de casa, a gente tem que vencer, a gente tem essa consciência, a gente sabe, também não pode toda hora falar aqui, que foi questão de um ou outro, ou o que aconteceu ou não, a gente sabe que tem que vencer, a gente tem que conseguir os três pontos dentro de casa, até porque a gente joga ao lado da nossa torcida, e, e é um fator que daqui a pouco a própria torcida pode também, achar o que você falou, nós jogadores ainda não pensamos nisso, de, ah, não estamos vencendo em casa, ou alguma coisa do tipo, a gente sabe que a vitória vai vir, até porque a gente estava bem preparado, a gente estava bem preparado para o jogo do Cuiabá, infelizmente aconteceu isso, e a gente teve que, normalmente, recuar o time, e ter que esperar os contra-ataques, né, com a menos, então, assim, a gente está ciente que, segundo, a gente tem que vencer, mas sabe também que é um time difícil, o Volta Redonda vem fazendo uma boa campanha, e sabe que não é jogo fácil, mas, a gente tem a consciência, sim, que tem que vencer delitado. Jim, é, o Condé trabalhou durante toda a semana as modificações do time, entrar no Yuri, soltar um pouquinho mais o Everton andando no meio, e acabou que nada disso foi de ser observado, porque é muito rápido, houve a expulsão e essa alteração tática dentro do time. Como é para vocês, dentro do campo, trabalhar toda semana um tipo de trabalho, e na hora do jogo ter que mudar, de repente, ter que se adaptar, o Yuri foi deslocado para o lateral direito, e outros jogadores também mudaram o posicionamento dentro do campo. Como é que é para vocês, jogadores, dentro da partida, mudar esse pensamento? É bastante complicado, né, eu acho que, no decorrer da partida, a gente começou, eles começaram melhor, quando a gente começou a se encontrar dentro da partida, a hora da expulsão, então, assim, quando a gente estava melhorando no jogo, aconteceu a expulsão, e aí o planejamento vai para a água baixa. Eu mesmo fui o primeiro a ficar triste, que sempre sobe para atacar, quando é um expulso, né, pedi para o árbitro ali, não me complicar, mas não teve jeito, e acabei que fui substituído, isso é normal, até quando é pegou comigo, o árbitro ferrou comigo, mas é normal, mas acontece, então, assim, a gente sabe, trabalhar a semana toda, dia de um jeito, e acabar, com pouco tempo de jogo, ter que mudar tudo, é complicado, até para a gente que é atacante ali, sofre, tem que marcar, depois tem que sair para o jogo com a menos, ficar correndo atrás, e, queira ou não queira, o campo do Santa Cruz, é um campo largo, é um campo que a gente corre bastante, já, normalmente, imagina quando com a menos, né, então, a gente sabe que, acontece, a gente treinou de uma forma, que, que já estava encaixando dentro do jogo, infelizmente, a expulsão, teve que mudar tudo, todo o planejamento, mas é normal, quando acontece isso, é normal, isso acontecer, o time, tem que ir um pouquinho mais para trás, tentar, achar um bom no contra-ataque, mas, já passou, e tem uma semana boa de trabalho, eu, só segunda-feira, tenho certeza que na segunda, se Deus quiser, a gente vai ir atrás dessa vitória. Bom, a CLC é muito acirrada, né, até por ter 10 times, só na chave, fica um pouco complicado até desenvolver, dependendo da situação, vocês, já fizeram dois jogos em casa, empataram, mas venceram fora, qual que é a importância, justamente, de manter esse ritmo, de sempre pontuar, e também, de buscar esses pontos, fora de casa, considerando esses empates recentes? Ah, a gente teve aí, o Paulistão, para mostrar isso, né, nós, foi uma equipe, que perdeu pouco, no Paulistão, né, sempre quando não ganhava, também empatava, é o que eu, quando eu falo, se não dá para ganhar, também não perde, e, essas competições, a gente tem que pontuar, independente, se for em casa ou não, como tem aquele, aquele velho ditado, a gente só dava no, no empate, na hora da derrota, se a gente, perdesse o jogo, contra o Cuiabá, todo mundo ia dar para, pô, poderia ter pelo menos empatado, que segurava eles, e a gente fazia um ponto, então, é pontuar, a gente sabe que é uma competição difícil, o Botafogo, ano passado, que teve sempre na frente, ali, até o final, e, no final, infelizmente, acabou que nem classificou, e, então, tivemos uma vitória importante, em outro do Rio Beste, dificilmente, eles vão perder ponto lá, pela questão de logística, e o que ter o time, bom também, não um time ruim, então, assim, a gente teve dois empates, em casa, mas, essa vitória, fora também, nos ajudou bastante, a gente estar ali no G4, mas, a gente sabe, como eu falei, antes, que a gente tem que vencer, dedicado, não adianta, também, só um ponto, um ponto, um ponto, e, a gente sabe, que tem que vencer, dedicado também, porque, lá na frente, isso aí, pode, pode custar, caro, sem a história, com a minha vitória, dedicada. O Jamie, na primeira rodada, até antes, na verdade, do campeonato começar, o André deixou muito claro, talvez, o Botafogo, sofresse um pouquinho, nas primeiras rodadas, para encontrar, um esquema tático, para entrar no estilo de jogo, até por causa, da chegada de jogadores, mais ou menos, no estilo do Paulistão, já, no campeonato, começando, né, como é que está isso hoje, vocês sentem ainda, que o time deve sofrer mais, ou passadas essas três rodadas, já dá para entrar em campo, com mais tranquilidade, ou talvez, com mais exatidão, com mais segurança? Olha, isso aí, como o André falou, isso é normal, a gente, chegou bastante jogadores aí, e queira não queira, o entrosamento, faz uma diferença, você conhecer, o estilo do seu companheiro, o jeito que ele gosta de receber a bola, o jeito que ele gosta de cruzar, um atacante, o jeito que ele quer o cruzamento, isso tudo, leva tempo, desde o dia para a noite, conhecer o seu companheiro, e, o lado bom da Série C também, é a questão de jogar só, no final de semana, que você tem uma semana cheia, que dá para, atrapalhar bem, diferente de uma Série B, por exemplo, que dois em dois dias, tinha que jogar, você mal treina, então, assim, a Série C dá isso para a gente, hoje mesmo, a gente tem uma semana boa, até segunda-feira, e vai se conhecendo, esses primeiros jogos, teve essa dificuldade, sim, de se conhecer, até, eu mesmo, com o Caio, apesar de já estar treinando, desde o Paulista, mas a gente não tinha jogado junto ainda, então, isso é normal, até encaixar o time, a gente vai sofrer um pouco, mas, por ter uma semana cheia, que tem bastante trabalho, eu acho que isso aí, daqui a pouco, a gente vai estar entrosadinho, e o time vai encaixar, e a gente vai conseguir, como eu falei, fazer um aumento de Série C. obrigado, obrigado, e a gente vai ter um aumento de Série C. e a gente vai ver um aumento de Série C. e a gente vai ter um aumento de Série C.